Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos ensinar aqui você a usar uma medicação para DPOC. Você conhece alguém que tem DPOC, alguém que usa essa medicação que é o Trellege? Nós vamos abrir aqui, ao vivo aqui para vocês, como usar o Trellege. Ele vem nessa embalagem, vem a bula e essa marmitinha aqui. Então a gente puxa, ele vem um sachêzinho para a umidade e vem o indicador de doses. Habitualmente ele vem com 30 doses, que a gente usa um por dia. Esse daqui é uma amostra grátis, vem com 14 e você abre, abre até embaixo, até estralar. Estralou aqui, está armado a dose. É só aspirar, segura no peito, conta uns 10 segundos e solta pelo nariz. Rapidamente a pessoa vai sentir já um alívio da respiração. Essa medicação é um broncoxlatador, ela vem com 3 medicamentos dentro, que é o furato de fluticasona, o brometo de umeclidínio, o trifenato de vilanterol. Então esse daqui é o 100 por 62,5 por 25, tá? Uma medicação bem legal que vem com 3 remédios. A terapia tripla, muito utilizada hoje em dia para o DPOC, que é as pessoas que têm a doença pulmonar obstrutiva crônica, pessoas que tiveram contato com fumaça, ou que trabalharam em forno a lenha, ou que trabalharam em carvoaria, ou que foi fumante por muitos anos. Um detalhe muito importante que causa muita confusão, é que cada vez que você usa, aqui estava 14, quando abriu foi para 13. Se eu abrir e fechar, vai para 12. Então, às vezes alguns pacientes chegam no consultório com o remédio vazio, porque ficou abrindo e fechando. Você fechou, abre só amanhã na hora de usar novamente. Gostou desse vídeo? Conhece alguém que usa o Treleje? Conhece alguém que usa alguma medicação desse tipo? Existem vários medicamentos para DPOC nesse mesmo formato. Compartilhe esse vídeo. Aqui no canal nós temos vários vídeos sobre DPOC, sobre asma e sobre rinite. Um abraço, fiquem com Deus!